Há pelo menos dois meses, moradores do Planalto Verde em Ribeirão precisam conviver com um acúmulo de galhos na rua Joaquim Leonardo. Diversas queixas foram feitas para a Prefeitura, mas até agora nada. Ao vivo, Rafael Aguiar mostra a situação para a gente. Rafael, boa tarde. Oi, Pus, boa tarde para você. Boa tarde a todo mundo de casa que acompanha o Jornal da Clube, primeira edição desta segunda-feira. Pois é, exatamente como você mesmo disse, aqui na rua Joaquim Leonardo, mais um descaso da Prefeitura de Ribeirão Preto. Vamos começar a história. O morador aqui desta casa, número 135, pediu para o amigo dele podar a árvore. Olha só, e aí começou a crescer o matinho, começou a crescer o galho novo, só que o galho antigo está aqui no chão. Até hoje não foi recolhido pela Prefeitura. Há três meses ele vem solicitando o serviço e até agora nada. Isso gera vários transtornos. Por quê? Alguém pode passar, jogar bituca de cigarro, gerar aquela queimada indesejada para os vizinhos. Parte do mato já está ali na calçada. Até hoje a Prefeitura não removeu. Enfim, todo o transtorno para a população. Nós vamos falar aqui com o morador, o Wilson. Wilson, difícil a situação para vocês aqui, né? Boa tarde. Boa tarde. A situação é a seguinte. Do jeito que nós estamos fazendo aqui, já tentei levar a Prefeitura, já umas oito vezes. Você entendeu? Já faz mais de três meses que mandou ser podada, porque ela estava pegando um fio de alta tensão. Mas o descaso, é que nem você falou, o descaso é muito grande. Sendo que a gente paga um IPTU caro, né? Um imposto caro, já para poder que a Prefeitura nos dê esse respaldo. E acaba acontecendo isso. A árvore já está lá renascendo outra vez, os galhinhos, e aqui estão. E muito perigo, né? Porque, que nem você falou, pode uma bituca de cigarro, também é indesejável por causa dos vizinhos, porque já estão secando já a parte dos galhos, né? E fica muito assim. Isso, para mim, você entendeu? Eu já procurei a Prefeitura umas oito vezes. Liguei naquele 156, nada foi me dado. E eu procurei mais levar vocês, você entendeu? Para que isso venha. Não só acontecer comigo, mas com nós todos, moradores de Ribeirão Preto, que eu acho que a Prefeitura tem, pelo menos, condições de vir e recolher, pelo menos, os galhos, né? Que faz parte do trabalho deles. A gente fazemos a nossa parte, que é pagar o IPTU, pagar nossos impostos. E eles fazem a dele. Tá certo. Torcer para a Prefeitura vir e recolher tudo isso, viu isso? Muito obrigado pelas suas informações aqui. E a Prefeitura, nós procuramos, na verdade, a nossa produção procurou o setor responsável da Prefeitura, mas até agora, nenhuma informação, nem previsão de quando esses galhos aqui serão retirados. Então, o Wilson vai ter que ter um pouco mais de paciência, viu, Posse? Isso aí, paciência para o senhor Wilson e os moradores aí da rua Joaquim Leonardo. Preciso urgente recolhimento dos galhos. Obrigado pela sua participação. Até já.